Fala galera da Paraíba, galera de Mulungu, alô Del Ferreira, aqui é o Fabrício Lima E os meus sucessos, toca aqui com o Del Ferreira Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até charei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, e chegou um alto Nem quando andei em avião pela primeira vez Premia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando vim e perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com um áudio que disse, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, e chegou um áudio Enquanto andei em avião pela primeira vez Premia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando vim e perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando vim e perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com um áudio que disse, então volta pra mim Um abraço pra galera do Sem Segredo A intuição não falha É claro que eu não tava errado Beijo esfriou, cama congelou Eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor E vai me trocar, beijo em outras bocas Só pra ver que eu sou mais foda E vai me beijar, beijo em outras camas Só pra você ter certeza E vai me trocar, beijo em outras bocas Só pra ver que eu sou mais foda E vai me beijar, beijo em outras camas Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor E vai me beijar, beijo em outras camas Só pra você ter certeza Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta Falou em repertório Falou em repertório Falou no repertório do Fazinho E pensa na preguiça de sair E se arrumar e se arrumar e se comportar como solteiro E se arrumar e ver Se comportar como solteiro E dar moral pra qualquer outro Pede uma conta pra dez O que era pra caixar o dor E pensa na preguiça de sonar Pega a fila no banheiro Defumar o seu cigarro Não achar esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz vai precisar Não se pinou Você acha que eu tô perturbando agora Me larga pra você ver o tanto Que eu parto mudou Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Depois vai precisar Não se pinou Você acha que eu tô perturbando agora Me larga pra você ver o tanto Que eu perturbo o dobro E aí Você tem certeza Que é ficar só dentro Porque é doença de novo Chama o bebê O nome dele é Hudson Souza E pensa na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se comportar como solteiro Dá moral pra qualquer olho De se arrumar inteiro E de uma conta pra dez O que era pra caixar e dor E pensa na preguiça de somar Pega a fila no banheiro Defuma do seu cigarro Não achar esquerdo Eu vejo seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Exibendo na minha cara Pode me encher Vem 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 E fala Saudade chata Que vai bater na sua palma Depois vai precisar de um chip novo Você acha que eu tô perturbando agora Me larga pra você ver o tanto Que eu perturbo o dobro Fala Saudade chata Que vai bater na sua palma Depois vai precisar de um chip novo Você acha que eu tô perturbando agora Lá que eu percebi o tanto Que eu perturbo o dobro E aí Você tem certeza Quer ficar solto Ou quer pensar de novo Jogue Que vai bater na sua palma 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 Que vai bater na sua palma